O assunto nesse fim do governo Rato foi em remata a encontro semanal ao presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Tauruma Tangruac declara conbalamento de São Paulo, o programa sexta básica. Né, a parte mostra que conhece a lauter promessa no governo Ratoona, que atacada em Maida, reta em dólar americano, Ronores Sim Lima. Também, líder máximo oitavo governo constitucional, que subiu a instituição contra o Lucira. Ato Bela acompanha o processo de distribuição sexta básica. Rúdi Nunei, Bela Garante, Rádia de Clutã, programa de Ferebaoen. A Ratoona, como comunidade, se manifesta, o Ministério do Sirenebê, o Ministério do Sirenebê toma conta de atividades. Os líderes do terreno lidam, os líderes do Sirenebê, e o Sirenebê saíram para depois, Bela Rádia. Também é uma experiência que foi em Raul, naturalmente, aprendemos ao longo da implementação. Né, nós desenvolvemos o governo, envolvemos as empresas de Sirenebê, ajuda, portanto, para o produto Sirenebê. Também é um governo e a noção, ainda não é, continua o serviço para a Rádia ali o tanto. Além do que, em Corazia, a instituição Sirenebê controle, para o controle de uma casa, ali. Então, eu diria, o provedor de direitos humanos, nós escolhemos, nós escolhemos, nós escolhemos. A instituição, eu estou tendo bem, a inspetoria-geral, tudo, controla. O programa Sexta Básica, né, governo e o Ministério Relevante Sire, a Rúlã, Saona e o município Tolo, Haneçã, Cova Lima, Bobonaro, Nodile. O produto Sexta Básica, Sirenebê, atribui para a população, onde recupera a economia, mas Haneçã, Fós, Mina, Bimoli, no Celotan. Lolita Cabral, Tito Liviu, GMN.